Mas esse é o Léo da 17, sucesso camulheira Vem de Léo, solta pra elas, vai! Sejam muito bem-vindos ao espetáculo da noite Para o extremo começou Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela fode na 17, fode na 17, ela fode na 17 Na piroca ela é violenta, explicando ela se difete Vai rolar o baile do mal, ela disse ou se promete Não tô nem acreditando, ver essas ideias procede Ela fode na 17, fode na 17, ela fode na 17 Na piroca ela é violenta, espregando ela se difete Mas esse é o Léo da 17, sucesso camulheira Mas esse é o Léo da 17, sucesso camulheira Mas esse é o Léo da 17, sucesso camulheira Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela fode na 17, fode na 17 Ela fode na 17, fode na 17 Na piroca ela é violenta, explicando ela se difete Pode na 17, ela fode na 17 Sejam muito bem vindos ao espetáculo da noite Sejam muito bem vindos ao espetáculo da noite Aê DJ Léo, solta pra elas, vai DJ Léo, solta pra elas, vai Mas esse é o Léo da 17, sucesso camulheira Aê DJ Léo, solta pra elas, vai Aê DJ Léo, solta pra elas, vai